O Natal usa um caminhãozinho a diesel para buscar verduras e frutas na Seasa e para fazer parte das entregas. Ele conta que no começo do ano passado gastava cerca de 130 reais de combustível por semana. Agora, beira aos 250 reais. Aí um pouco do reajuste teve que ser repassado para os clientes. Não tem como se segurar preço. O preço da nossa mercadoria pode até baixar. Mas na hora que você vai abastecer um carro para daqui para o Seasa, para rodar a semana, fica difícil. Para não repassar o aumento para o preço final das mercadorias, o Natal passou a cobrar uma pequena taxa de entrega que varia de 5 a 7 reais. Assim, ele ou um funcionário aqui do Verdurão faz a entrega, mas também adotou outra estratégia. Cadastrou a empresa num aplicativo de delivery e assim também acaba economizando no combustível. E ainda tem mais, rota para evitar desperdício. Nós montamos a rota também para ficar mais fácil, para não gastar tanto combustível. Ir, voltar, ir, voltar. Tentar levar de duas, três clientes de uma vez só. O fato é que os combustíveis também fazem rota. A do aumento. É diesel com 1 litro chegando a 4,50, etanol aos 5 reais e gasolina aos 6. Enquanto que nos últimos 12 meses a inflação média aqui de Goiânia aumentou 7,77%, o preço do etanol aumentou mais de 50% e o da gasolina mais de 40%. Como se sabe, o preço do barril do petróleo é cotado em dólar e na medida em que o preço do dólar se eleva, os preços do barril do petróleo em reais aumentam e isso tem sido repassado aqui para os preços dos combustíveis. Além do dólar alto, o fim das promoções com a retomada dos comércios também favorecem a alta. Isso sem falar de uma parte maior da cana sendo priorizada para o açúcar. Mas falando em gasolina e etanol, qual será que compensa mais atualmente? O etanol deixou de ser interessante quando comparado à gasolina, mas é importante que cada consumidor possa observar na hora do seu abastecimento e fazer aquela continha onde ele possa determinar qual combustível abastecer. Basta dividir o preço do etanol pelo preço da gasolina, se o resultado for menor do que 0,7, é interessante abastecer com etanol. Vale lembrar que cada veículo reage de uma forma diferente a cada combustível, por isso, para economizar, só a regra dos 70% não é suficiente. É importante que ele veja qual o consumo do seu veículo com a gasolina e qual o consumo com o etanol e veja aquele que fica mais barato o quilômetro rodado.